Essa palavra a missionária Selma trouxe. Queridos, essa palavra que ela falou, coração, ela está em Jeremias 51.1, que foi escrito em hebraico, né? E há uma coisa interessante no hebraico, como acontece no espanhol, no português, que o V muitas vezes tem som de B. Você vê que o Lamed e o Vav são as duas letras, como ela disse, né? Leve, mas se pronuncia lebe, porque é o jeito de falar. Você pode ver, aqui é vassoura, fala vassoura. Barre, troca o V pelo B. O brasileiro fala isso. E o espanhol também. Você fala avó, ele fala abuela. Você fala, por exemplo, minha boca, minha boca. Então eles trocam o V pelo B. E eles trocam o V pelo B e o B pelo V. O espanhol é tão interessante. Eu estava uma vez evangelizando um rapaz ali da Venezuela que estava desviado. Isso é Venezuela, né? Venezuela é Venezuela. E aí ele falou assim que é Dios te vendiga. E ele escreveu o quê? Dios te vendiga com V. Porque o V é bendiga, mas ele escreveu vendiga. E é Venezuela que escreve Venezuela. Então o V, o B, o B, o B, o B. Então no hebraico também. Escreve leve, mas pronuncia lebe. E essa palavra lebe está aqui em Jeremias 51. Mi vos está hablando com os três. Aqui, ó. Assines o Senhor. Levantarei um vento destruidor contra os que habitam em lebe camai. Pode ver embaixo ali, ó. Lebe camai. Lebe camai significa o quê, irmãos? Aqueles que habitam no centro. No coração. Veja, interessante Júnior que ele diz assim, ó. Eu levantaria um vento destruidor contra aqueles que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Olha que coisa interessante. Por exemplo, eu me levanto contra a Selma. Ao invés da Selma lutar contra mim, ela diz assim, eu vou orar e o vento destruidor vai destruir os que habitam no coração dele. Eu vou lutar contra a pessoa certa. Não contra a pessoa. Mas contra o mal que está escondido no coração dele. É bem isso que a Selma trouxe. Lebe camai é traduzido em algumas versões como Babilônia. Porque ficava ao centro a Babilônia e ao redor as nações conquistadas. Então, lebe camai. É coração, é centro e é Babilônia. É a parte principal. A parte governante. A parte que tinha o domínio de tudo mais. O centro de tudo. Levantariam o vento destruidor contra os que habitam no coração. E lebe camai. É em lebe. É o coração. E coração é coisa séria, né irmãos? Porque, olha o que diz aqui em Provérbios 4, 23. Quando o pastor Jim Richards, eu passei para os irmãos testemunho, ele passou mal, teve um piripaque. E o coração dele bateu 240 batidas por minuto. Disparou. Ele falou, será que eu vou ter um ataque do coração? Uma parada cardíaca? Será? Neste momento, a mente dele falou que ele ia morrer. Mas Deus fez ele pensar em Provérbios 4, 23. Interessante, né Selma? Tudo bem com o que você pregou hoje? Olha. Provérbios 4, 23 diz assim, ó. Acima de tudo. Acima de tudo, guarde as saídas do seu coração. Dele são as saídas da vida. Guarde o teu coração, porque dele são as saídas da vida. Ou seja, aqui, nessa tradução, o Selma diz, ó. Pois ele dirige o rumo da sua vida. Foi o que você falou ali. O coração dirige a sua vida. Então, Deus falou com ele, cuidado agora. Ó. Tem uma voz na mente dizendo que você vai morrer. Mas guarda o teu coração, nele está a palavra. Ali está a saída. Onde é que está a saída da cura quando você está enfermo? Ó. Vai sair do seu coração, da palavra de Deus. Ali está o governo. Tem gente, Selma, que ele é governado pelas circunstâncias. Pelos gigantes. Ele é governado pelo que vem na cabeça. Vem uma preocupação, uma mágoa, um ressentimento. Ele é governado pela alma, pela mente. Mas o homem espiritual, ele é governado pelo quê, irmãos? Pelo coração, pelo espírito. Porque é interessante algumas palavras. Mas, pastor, como é que pode Deus dizer em Ezequiel 36, 26, que eu te daria um novo coração? E ele dizer que não há nada mais perverso, incorrigível, que o coração do homem lá em Jeremias 17. Como é que se coaduna isso? Deus vai dizer em Jeremias 17 que eu ando pior, mais perverso, mais maligno, incorrigível, imprecessível, o coração. E aí o Senhor diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Não estou entendendo. Porque existe a palavra coração, tanto pode ser alma como espírito. No nosso caso, que somos gerados de Deus, o nosso coração é o espírito. Somos uma nova criatura, somos guiados pelo espírito, coração. Mas o velho homem, a carne, as emoções, é coração também. Então, quando fala que o nosso coração é maligno, dizem assim, pastor, como é que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo? A Bíblia diz que ninguém pode confiar no seu coração. Eu digo, claro. E quando ele fala que não dá para confiar no seu coração, ele está falando na sua carne. Mas quando ele fala que o Senhor habita no nosso coração e somos guiados pelo Espírito Santo e que você pode confiar, é no coração, espírito. Então, isso é muito importante nós compreendermos, discernir. E aqui, Deus falou com o pastor Jim Richards, ó, cuidado com o teu coração agora. Dele é que sai a vida. Por exemplo, você está enfermo, aonde que vai vir a cura? Ó, no coração. Porque a boca fala, o coração está cheio, Mateus 24. 24, aonde é que está a saída entre o teu problema e Deus? Ó, Deus está lá no trono, o teu problema está aqui, o teu gigante está aqui. Aonde é que está a saída? Ó, do coração. Se você for pela mente, ah, não tem jeito, esse dinheiro não vai dar. Mas do coração, o Senhor é meu pastor, ainda faltará. Ó, a saída está, vem do coração. Seja curado em nome de Jesus. Aqui está a saída. A saída vem do Espírito, vem do coração. Então, Deus falou com esse cuidado agora, ó. Manter bem limpo o teu coração, sem mágoa, sem preocupação. Porque dele, imagine, se você precisa de água e aquela coisa toda entulhada, toda cheia de entulho, a água não pode sair. Guarda o teu coração, porque dele são as saídas da vida. Dali é que vai sair a palavra, ó. Se o coração estiver amargurado, vai acontecer, irmão. Contaminado pela carne. Se o coração estiver mundano, vai sair o quê? Mas o que acontece? Um coração limpo, foi o que ela pregou hoje. Olha o que diz aqui, irmãos, para nós concluirmos e orarmos em cima dessa palavra maravilhosa que ouvimos. Judas, versículo 4. Eu não vou dizer o capítulo, porque só tem um capítulo. Judas não tem capítulo, só tem versículo, né? Então, Judas, no versículo 4, ele fala uma coisa interessante, missionária Selma. Eu estava conversando com a missionária Ellen, com o missionário Humberto. Bem essa palavra que está aqui, ó. Eu estou na versão, gostei dessa versão aqui, ó. Nova versão transformadora, né? No versículo 4, diz assim, olha só. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados. Hã? Aí eu falei, olha missionária, eu estou pensando em fazer uma série chamada Os Infiltrados. Sabe o que são Os Infiltrados, irmãos? Quando a Bíblia diz guarda o teu coração. Porque a gente sempre pensa em ímpio. Ímpio, a palavra ímpio, o prefixo in, no grego, quer dizer não. Pio, quer dizer piedoso, misericordioso, bondoso. Então, ímpio, quer dizer sem misericórdia, sem amor, sem compaixão. Ímpio. A gente sempre pensa em ímpio como aquele que precisa receber Jesus. Mas ímpio significa aquele que dentro ou fora da igreja é má influência. E quando se fala de infiltrado, significa o quê? Que Deus envia o trigo, é ou não é? A Bíblia diz que quando a gente dorme, o diabo envia o quê? O joio. Quem que é o joio, irmão? Aquele que está na igreja para desviar você, escandalizar você. Aquele que está na igreja para dar escândalo, para provar que Deus não está lá pela sua carnalidade. Isso é o péssimo testemunho. São os infiltrados. São pessoas, irmão, enviadas por Satan Ghost. São pessoas enviadas, irmãos. Mas elas têm a auréola de neon, às vezes lustram um pouco a asinha e falam, mas, Júnior, querido. Irmãos, nós não imaginamos uma grande surpresa lá no céu. Nem tudo que reluz é ouro, né? E é tão parecido, é tão bem feito, é tão parecido, é tão bem feito, é tão parecido, que só no céu para a gente saber quem é e quem não é. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 4, 5, não julgue agora, porque naquele dia vai ser revelado o coração. A diferença entre o joio e o trigo, por fora quase não dá para ver. Mas a diferença é que o joio, por dentro, não tem alimento e ainda é venenoso. Veja uma coisa interessante? Mas quem olha, é trigo, é joio, é joio, é trigo, é trigo, é joio. Então, assim os infiltrados. São pessoas que falam como você, que oram como você, que louvam como você. Mas por dentro, o que Jesus falou? Vocês por fora, fariseus, parecem piedosos. Vocês falam, glória a Deus. Ô irmã, querida. Mas por dentro. Entendeu? Só falsidade, hipocrisia, fingimento, maldade e planos perversos. Olha o que ele diz aqui, Selma. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram no nosso meio, sem serem notados. Por que sem serem notados? Satanás transfigura e anjo de luz pelo seguinte sentido, irmão. Se aparecer um chefe, opa, olha o satanás. Olha o satanista, olha. É um satanista, olha lá. Tem uma cruz virada para baixo. Não! Eles são mais crentes que nós. Eles pregam melhor que nós, irmãos. Fazem mais boas obras que nós. Mas são pessoas, irmãos, que estão sempre tramando para prejudicar os outros. Para caluniar, para puxar o tapete. Esse tipo de gente, Paulo dizia, toma cuidado com os falsos irmãos. A Bíblia diz que nós temos que ser manso que nem uma pombinha, irmão. Mas prudente que nem uma serpente. Por quê? A gente não tem que ficar procurando defender aquele irmão. Quem que é demoniado? Quem que é satanista? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você não ser bobão. Tem crente que pensa, irmão, que na igreja já é o céu. Todo mundo ali separa e abre teu coração. Todo mundo te ama. Todo mundo é evangélico. Aí, dá um trabalho para o irmão lá. O irmão não faz direito. Que nem uma irmã que ficou com o pênis do irmão. Ela estava precisando colocar um drywall. E tinha uma empresa lá que fazia bem o drywall. Mas ela falou, eu vou colocar o irmão. Porque o irmão da igreja está precisando, está desempregado, né? Pastor, o teto caiu na cabeça dela. O que faz mais relaxado, meia boca, preguiçoso. Tem que pegar um ímpio para fazer. Porque vai fazer com o irmão quase sempre. Quase sempre não é problema. E aí, o que vemos é o quê? O nosso testemunho é muito importante, irmão. Porque se o nosso testemunho for quebrado, o nosso mensal fica censurado. E aí, não adianta, irmão, ter uma vida secular e uma vida religiosa, né? Que nem a irmã que postou na revista Playboy, ela falou, não mistura as coisas. A minha profissão e a minha religião não se misturam. Na igreja, eu sou evangélica, mas eu posto na Playboy, eu dou o dízimo, é a minha profissão, não mistura as coisas. Então, hoje é assim, uma vida secular e a vida religiosa. Na igreja, a pessoa amansa a voz. Que nem o menino falou, ô pai, vamos construir uma cabana aqui, morar na igreja? Aqui o senhor é tão diferente, o senhor é bonzinho, o senhor paga lanche pra gente, o senhor é amoroso, trata bem a mãe, em casa são um cavalo, um monstro, um crápulo, um vampiro. Na igreja, o senhor fala com amor, o senhor segura bem na minha mão, em casa é só tacando as coisas na parede. Então, a vida é religiosa, irmão. Aquela máscara, aquela capa de ovelha, irmão. Mas por dentro é lobão. E aqui diz, cuidado com os infiltrados. Irmão, se você for espiritual, Deus vai te livrar. Certo? Porque, irmão, Deus dá discernimento. Às vezes é assim, ó, você faz só o bem pra pessoa. Faz ou não faz? Uma pessoa, Júnior, vai te caluniar e te prejudicar. E fala mentira e te caluniar. Irmão, tem gente que é assim, só causa confusão em barraco. Tem gente que é cheio do cão, que sai pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelo fio de cabelo. É tão endemoniado, irmão, que ele fica se coçando, se ele tiver um problema, um barraco, uma confusão. E esse tipo de gente, irmão, enviado por Satanás, ele está ali, irmão, como se fosse uma ovelha, mas é um lobo escondido. Ó. Pessoas, irmão, que estão aí se fazendo teu amigo pra depois usar tudo que você falar contra você e mentir. Pessoa que, presta o cartão, irmã, eu te pago. Paga nada? Caloteiro, mentiroso, safado, sem vergonha. Presta, dinheiro não paga. Então, são tipos de gente, irmão, que quer causar confusão. E se você é espiritual, o que Deus vai fazer, irmão? Deus vai te avisar. Isso vai chegar até você. Por exemplo, a Selma está ali levando Deus a sério. temendo a Deus. E eu estou enganando ela e falando mal dela aqui. Deus não é dedo duro, mas Deus, por amor a Selma, que está se cobrindo com sangue, que está levando a sério. Não vai fazer com que isso chegue até ela? Vai fazer chegar até ela. Pra ela. Ô, mano, o que eu estou lidando com essa pessoa? Estou ajudando essa pessoa e essa pessoa falando mal de mim, me prejudicando, me calurando. Deus faz a verdade chegar até os seus filhos. Ele faz, irmão. Nada vai ficar oculto. A pessoa mente a quem engana ali. E papá. Mas isso vai... Deus diz, se você não se arrepender, eu vou jogar no ventilador. E Deus faz isso por amor aos seus filhos. Porque ele vai deixar os seus filhos serem enganados. Não. Então, aqui diz, cuidado com os infiltrados. E a Selma pregou o quê? Os infiltrados no coração. Uma mágoa. Isso aí não é lugar do nosso coração depois de lixo. Irmão, você chega num cofre de uma pessoa e pega lá e vira. Três pra cá, sete pra lá, nove pra cá e abre o cofre. O que tem dentro do cofre, irmão? Dólar, joia da vó, coisa preciosa. É ou não é que você coloca coisa preciosa no cofre? Agora você vai lá, abre o cofre, tem um iogurte derramado, uma casca de banana mofada com teia de aranha. Para que colocar isso dentro do cofre? Isso aí se joga no? Lixo. Temos que ter discernimento do que vai pro cofre, o que vai pra lixeira. Mas tem gente que não tem semancol. Por exemplo, se eu ouvi uma palavra dessa, irmão, entra pelo ouvido, sai pelo outro e vai pra? Lixeira, pastor. A Bíblia diz que quando o homem ouve e não presta atenção, vai pra lixeira. O diabo leva. Não, não. Então, o que é bom, a pessoa não guarda. Mas se faz uma coisa, há 14 anos, aí guarda. O que não presta, ela guarda. toda a injustiça, todo o mundanismo, toda a maldade, é tudo pro coração. Tudo que é lixo, vai pro coração. E tudo que é de Deus, vai pro lixo. Nós temos que ter esse semancol. Pra o quê? O que é bom, eu guardo. O que não é, é mágoa, é ressentimento, é impureza, é raiva, é ódio, é preocupação, ó, cobre com o sangue, vai pro lixo. Amém, irmãos? Porque a gente não pode guardar no nosso coração lixo. Porque o nosso coração é pra entesourar o quê, irmão? Coisa boa. Pessoa de Deus, no coração dela, tem coisas boas. A boca fala do que entesoura no coração. Mateus 12, 34. Agora, se no coração só tem lixo, quando abrir a boca, vai sair o quê, irmão? Vai sair o quê? Se enxou de lixo ali, abre a boca, vai ser o quê? Vai ser tesouro? Não vai ser tesouro. Então, que nós possamos sair daqui, e diz, Deus me ajuda. Me ajuda, eu, não deixar infiltrar no meu coração a maldade, e me livra dos falsos irmãos, dos hipócritas, dos fingidos, dos falsos. Irmão, porque coisa triste, irmão, é lidar com pessoa falsa, fingida. A pessoa parece uma benção, irmão, mas no dia do juízo final, você vai ver que era um filho do satanás. Porque a Bíblia fala que eles têm dons, que eles curam enfermos, que eles pregam bonito, que eles são legaisinhos, são inteligentes, só eles não têm o Espírito de Deus. Então, que eu e você não deixamos nada se infiltrar no nosso coração, e que Deus nos livre dos falsos. Para que nós possamos ser livres, aqui no versículo 12, ele diz que essa gente, ela vai entrando no meio do culto, no meio do culto, que chamava ágape naquela época, sabe? Reuniões de amor, hoje a gente chama de culto, eles chamavam de ágape. Aqui no versículo 12, ele diz, eles se juntam no seu ágape, mas eles vão ali, como uma mancha suja, para afundar o barco, eles querem ver o barco afundar, o que eles ali, o que eles querem é naufragar você, o que eles querem escandalizar, porque tem três tipos de gente na igreja, irmão, os que causam escândalos, os que se escandalizam, e os que fazem a vontade de Deus, e colocam tudo na mão do Senhor, cada um por si, eu vou caminhando, eu vou para Canaã, você não quer ir, eu vou, mas tem gente, irmão, que é fraca, o outro dá mal ao testemunho, ele desvia, mas Deus chamou ele, tem um compromisso com ele, mas ele vai, então tem o que causa escândalo, a Bíblia diz, ai daquele que fizeram descair, então tem gente que causa escândalo, e tem gente que se escandaliza, agora eu e você não estamos nem aí, irmão, a gente ora, tal, mas nosso negócio é com Deus, e vamos firmes até o fim, vamos orar em nome de Jesus, depois dessas palavras,